Tava no toque da taiga, no giro de nave eu lancei um foguete Eu tava de juju na face, cheio de tatuagem e sem capacete Ela sentiu o macete, deu um trate já que é várias vezes Chama lá no meu ato, chama no combate, nós quer o resumo Ela chama pra fumar um beck, depois é um meck na pedela Remete, mete, eu tô bem longe dos flash, só quero o cash pra nós é o que proceder Então chama no bailão e o cardápio tá fluindo Tô com dez namorados e a que eu me apaixonei tá me iludindo Desce os combos de red pra tirar o estresse, o colombinha subindo Lembra o tempo de moleque, prego na correia e o primeiro improviso Lembra o tempo de moleque, prego na correia e o primeiro improviso E hoje pode pá que vai fluir Agradeço a Deus a tudo que eu conquistei Até aqui hoje sem me apegar a bens materiais Hoje é chuva de cheiro, é capo NT morais Hoje é chuva de cheiro, é capo NT sagaz Hoje é pai, pai, pai Tava no toque da taiga e no giro de nave eu lancei um foguete Eu tava de juju na face, cheio de tatuagem e sem capacete Ela sentiu uma sede, deu um trate já que é várias vezes Chama lá no meu ato, chama no combate, nós quer o resumo Ela chama pra fumar um beck, depois é um meck na pedela É match, match, eu tô bem longe dos flash, só quero o cash pra nós é o que proceder Então chama no bailão e o cardápio tá fluindo Tô com dez namorados e a que eu me apaixonei tá me iludindo Desce os combos de red pra tirar o stress, o colombinha subindo Lembra o tempo de moleque, prego na correia e o primeiro improviso E hoje pode pá que vai fluir Agradeço a Deus a tudo que eu conquistei Até aqui hoje sem me apegar Rabens materiais Hoje é chuva de cheiro, é capo NT Louraz Hoje é chuva de cheiro, é capo NT Sagaz Hoje é vai, vai, vai E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.